E agora, muito bem acompanhados por... Carolina dos Lander! Eu bati a palma se não tivesse me olfando na mão. Olha que maravilha. Ela está aqui, olha, agarradinha à sua Udi. Estás com frio, Carolina? E estava a dizer que estava nervosa. Não, eu não estou agarrada, estou nervosa. Estou agarrada à minha camisola porque vocês têm menos 2 graus de arco-ondigo. Não, eu também percebo. Não sabemos receber. Mas está muito calor lá fora, percebes? Está amor, mas isto é tipo o corredor dos iogurtos no supermercado. Sabes, quando entras e de repente corredor dos iogurtos. Queres que é com pedaços? Amigo de Alito. Também temos. Carolina dos Lander! Oh Carolina, eu estava aqui a pensar que a única vez que te vi no Rock in Rio foi num palco secundário e estava imensa gente. E tu anunciaste por essas alturas o terceiro filho, não foi? Exatamente. Vós não vais anunciar da rede do gênero. Não, não, não tenho palco maior, não é? Não, 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 não tenho filhos para anunciar. Eu vim cá em 2018 ao palco secundário, estava grávida do meu terceiro filho. Ainda não queria dizer que estava grávida, mas fui com um vestido que se via claramente que eu estava grávida. Pois. E então foi um conjunto de nervos porque estava literalmente, toda a gente está a pontar para a minha barriga e eu a suar em bica a pensar, mais vale dizer, mas não disse, mas não disse. Ah, não disse. Não disse. Eu literalmente cantei com uma barriga de grávida, a fingir que não se sentava a dar. Sim, malta, se estou só gorda. Sim, é isso. Um conjunto de nervos é uma boa forma de descrever, provavelmente é o que estás a sentir agora neste momento. Vais pisar o palco com o mundo, agora tu dizias, não, está tudo bem. Não está nada tudo bem. Nunca tive tão nervosa com um concerto, nunca liguei tantas vezes ao meu psicólogo numa semana, nunca tive... Isto é mesmo uma grande responsabilidade. Eu vou-te dizer uma coisa, que é, é mesmo para viver as coisas assim, Deus me libertar num ponto da minha vida ou da minha carreira que eu disse assim, ah, estou na boa, qualquer palco... Era mau sinal. É mau sinal e não é como eu gosto de viver as coisas. Isto é o maior palco da minha carreira, é o maior palco... Quando ligaste só para o teu psicólogo, o que é que... Qual foi... O que é que... Que tipo de coisas é que lhe perguntaste, pediste? Eu não estou em privado. A primeira coisa que ele disse foi, hoje não tenho marcação, digo, mas amanhã faz agora. Não, então primeiro faz a transferência. Exato. Ele é muito querido. Eu disse só que... Esta coisa, eu acho que todos nós nos identificamos com isto, que é sabotar, machar, e se correr isto mal, e se não esqueço de uma letra, isso é o desafino, e se eu não sei o que é, e se eu não sei o que mais. E ele diz, você perde tanto tempo a pensar porquê é que pode correr mal e porquê é que não merece as coisas, que passa a olhar ao lado os momentos em que deve pensar, olha, eu trabalhei e mereço estar aqui, eu já fiz e correu bem, portanto não tem por que correr mal. Claro. E nós assistimos ao soundcheck, por isso não tem por que correr mal. Está muito bem. Às vezes um soundcheck bom, vocês não digam isso. Não, está aí. Pronto, tudo bem, não vamos em mais nada. Nós queremos descontrair-se, nós quando recebemos convidados... Eu aposto isso como sou de manhã, tipo, eu não vou lá chegar até, não vai estar muito trânsito. Exatamente. Não, não, eu já estava... Você não imagina, mas qual de manhã, senhor? Tu chegaste quando? Chegaste quinta-feira ou quê? Chegaste na quinta. Mas que raio de vida que tu escolheste, Carolina? Pronto, e os meus filhos só dizem que a minha mãe vai cantar no palco onde cantou o Stevie Wonder. E o Alton John. Para aumentar a responsabilidade. E os Rolling Stones. Exatamente, mas para os meus filhos o Stevie Wonder é tipo o maior. Estava-te saber se preparaste alguma coisa diferente e especial para este palco, claro habitual... Não, eu vou despedicar, nós preparámos um conselho para o meu arena, para o Altice Arena e para o Super Boca Arena e o que acontece é, eu acho que a malta tem a coisa que foi o que me aconteceu no outro Rock in Rio, ah, vou para o Rock in Rio, vou inventar. E eu não quero inventar, porque inventar num dia de muito stress, tu arrebentas-te tudo. Pois, é verdade. Não quero, tenho dois convidados de surpresa... Ah, e não queres revelar já? Não, porque é surpresa. Pois lá está, é o conceito. Mas sei lá, dar uma dica. Um deles é um homem porque eu ouvi a voz há bocadinho, mas não percebi quem era. São dois homens, hoje são dois homens. Pronto, olha, Carolina, muito obrigado por teres vindo aqui estar connosco, num momento de tanta tensão. Agora é assim, olha, agora é assim, eu não quero que amanhã haja Rock in Rio, vais ter que partir aquilo tudo mesmo. Exatamente. Olha, amanhã o meu filho mais velho faz oito anos. Ah, que maravilha, parabéns, antecipados e tal. Olha, feliz pré-aniversário. Muito obrigada, beijinhos e bom trabalho. Shakira com Eclif Djin, pode ser, e vamos lá então.